O silêncio é uma ordem religiosa criada por Tasha Len. Esse grupo foi um desdobramento das forças da igreja do mainframe papal, que tentou matar o doutor para assim evitar uma profecia que afirmava que nos campos de Trenzalor, na queda do dia 11, quando nenhum ser vivo podia falar falsamente ou deixar de responder, uma pergunta seria feita. Essa pergunta era a primeira pergunta, a pergunta mais antiga do universo que nunca deve ser respondida e que deve ser escondida à vista de todos. Mais tarde, foi revelado que essa pergunta é uma palavra-código destinada a permitir que a raça dos Time Lords saibam que é seguro retornar ao universo, saindo assim do reino paralelo que o doutor os havia colocado após o fim da Guerra do Tempo. O silêncio tem medo de que se os Time Lords e os Gallifrey retornarem à Guerra do Tempo recomece novamente, causando assim a destruição do universo. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e das séries. Hoje, iremos falar sobre uma das raças mais assustadoras da série de televisão Doctor Who. Seres que você se esquece completamente depois que você para de olhar para eles. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. O silêncio é uma ordem religiosa representada por humanoides com características físicas parecidas com alienígenas, criando assim criaturas que usam de conceitos simples para assim se tornar monstros muito assustadores. No caso deles, sua existência é um segredo, porque quem os vê esquece imediatamente de que falou com eles depois de desviar o olhar, mas ainda assim guarda as sugestões feitas por eles durante aquele momento. Isso permite que esses seres tenham uma influência penetrante na história humana, embora sejam muito difíceis de localizar ou resistir. O ator Matt Smith, que interpretou o décimo primeiro doutor, chamou esses alienígenas de os monstros mais assustadores da história do programa. E Karen Gillian, que interpreta a companheira do doutor, comentou que o silêncio poderia rivalizar até mesmo com os anjos lamentadores. Eles são descritos como humanoides altos, com cabeças bulbosas e sem boca, faces ósseas e em partes muito inspirados na figura de Edvard Munch, o Grito. Seus olhos são fundos nas órbitas e a pele de suas bochechas se estende até o ponto do queixo estreito. Suas mãos grandes e enrugadas lembram uma mão humana, exceto onde o anel e o dedo médio estariam, mostrando assim um grande dedo em forma de nadadeira. Eles falam em uma voz baixa e gutural, embora não tenham boca aparente. E os alienígenas, afiliados ao silêncio, são vistos sempre vestindo ternos pretos de uma textura incomum. Eles são parcialmente inspirados nas figuras mitológicas conhecidas como os homens de preto. Figuras populares entre os teóricos da conspiração, principalmente durante os anos de 1950 e 1960. e que estão muito relacionados com a teoria dos Greys, os aliens cinzentos. Os seres do silêncio são capazes de reunir energia elétrica ao seu redor para assim dispará-la de suas mãos. Essa descarga de energia pode dissolver alguém, deixando para trás apenas detritos na forma de cinzas como flocos. Enquanto o ser absorve e descarrega essa energia, um buraco aparece onde teria que ser a sua boca. Esse poder é aumentado e se torna mais destrutivo se eles combinarem sua energia e a usarem juntas. O silêncio foi apresentado na estreia de duas partes da sexta temporada, nos episódios O Astronauta Impossível e O Dia da Lua, onde eles são vistos manipulando o pouso da Apolo 11 na Lua. As origens do silêncio são revelados no Time of the Doctor de 2013. Eles são como padres geneticamente modificados, pertencentes à igreja do mainframe papal. Seres que escutavam os penitentes confessem seus pecados para então esquecer suas confissões imediatamente após isso. Eles tentaram parar o doutor por diversas vezes, para assim evitar a realização da profecia que traria o retorno dos Time Lords e uma nova guerra do tempo. A primeira tentativa de impedir a chegada do doutor foi a destruição da própria TARDIS no quinto ano da série. Essa ação levou ao aparecimento de fissuras no universo. No final, eles são criaturas estranhas e assustadoras, que poderiam muito bem estar paradas agora olhando para você, atrás de você, e você nem mesmo se lembraria delas. Obrigado mais uma vez, não olhe para trás, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores. Até o próximo vídeo, exploradores.